Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Essa é a minha lada da servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação para afecimento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1, o item prevê na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do código de vagas número 021, que é a vagas destinadas a seguidores do IFES Campos Guarapari. Nós tivemos um total de três inscritos para uma vaga. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Essa é a lista gerada, com a respectiva lista de suplência. Aqui no final nós temos uma numeração, que é a semente que é utilizada para fins de auditoria. Agora às 11h37, damos por encerrado o sorteio. E aí